O que tempo já faz que falaste com Deus Contando os segredos da alma? Que tempo já faz que oraste ao Senhor E de joelhos ouviste-lhe a voz? Que tempo já faz que não andas com Deus Deixando guiar tua vida Teu amigo quer ser, quer dar-te poder Tu precisas sentir seu amor O que tempo já faz que falaste com Deus